E hoje nós vamos falar deles, os adesivos do CS2. Tamo nessa série legal aí praticamente todos os dias falando a respeito de investimentos de skins do CS e vai continuar nessa pegada porque eu quero diariamente atualizar vocês a respeito desse assunto e é um assunto muito importante pra quem investe pesado como eu ou quem quer começar a investir em itens de CS. E bom, existem vários itens que você pode investir no CS, um deles são os stickers, já já vou falar tudo que eu preciso falar a respeito deles, mas existem vários, realmente tem um leque diverso de itens que você pode investir. Começando com as skins, né, geralmente você compra uma skin, uma faca pra jogar, ao mesmo tempo pode ser um investimento. Existem as caixas que são ótimos investimentos, temos aí stickers, cápsulas, patches de agentes, os próprios agentes. Tem literalmente um mundo infinito de itens pra você poder investir. Hoje vamos falar sobre os adesivos dos majors. E bom, geralmente comprar adesivos de majors que estão rolando ou estão ainda em promoção, né, como é o caso do major de Paris, que ainda tá à venda aqui na loja do CS2 com 75% de desconto. Cara, sempre é fazer uma aposta contra a Valve, investir nesses adesivos ou nessas cápsulas, porque é uma aposta contra a Valve. Quanto mais tempo essas cápsulas ficam em 75% off, mais cápsulas vão ser geradas e mais adesivos vão ser dropados. E isso, de um ponto de vista de investidor, é muito simples de entender. Quanto mais oferta um item tiver e menos demanda, menor é a chance dele valorizar. É a famosa lei do mercado. Agora, se um item tiver pouca oferta, ou seja, for gerado numa quantidade baixa, mas a demanda pelo item for muito alta, é aí que tá o segredo da valorização desse item de um bom investimento. E aí E aí E aí E aí E aí Tem uma análise que foi feita e eu gostei bastante, está um pouco simplificada e está em inglês, mas a gente precisa analisar ela para entender o que está acontecendo com os stickers de Paris e se vão ou não ser bons investimentos para o futuro. Bom, isso aqui é um gráfico do número estimado de cápsulas dos últimos majors em existência. Detalhes, é uma estimativa, isso aqui não é correto 100%. E detalhe, também, eles não conseguiram coletar datas sobre o Rio 2022. Mas se a gente quiser simplesmente ter uma noção do que é isso, cara, quer dizer que a quantidade de cápsulas geradas de Paris 2023 é superior a 3 vezes mais do que as cápsulas de Antwerp 2022 e diria que umas 5 vezes maior do que as cápsulas e adesivos, obviamente, do Major de Stock Home 2021. E uma segunda versão desse gráfico com uma visão pessimista é que o Paris 2023 teria saído de controle e olha só o tamanho desse gráfico, dessa barra, em comparação com o gráfico aí de Antwerp 2022 e Stock Home 2021. O que esse gráfico quer mostrar de uma forma bem simples é que as cápsulas de Paris 2023 foram compradas em quantidades absurdamente maiores e tem alguns motivos por trás disso. Primeiro motivo, o Paris 2023 é o único Major de 2023 e desde que ele foi aí anunciado como sendo o único do ano, as pessoas já começaram automaticamente a comprar mais cápsulas. A Valve já sabia disso e, portanto, estendeu o período da promoção, que já tá aí beirando 100 dias, contra os últimos Majors que duraram cerca de 60 dias apenas esse desconto. Ou seja, basicamente, a Valve, numa tentativa de monetizar essas cápsulas de Paris e levantar um capital maior pra lucrar e pra fazer investimentos no CS2, contratar mais desenvolvedores, tomara, eles decidiram adiar o fim do desconto das cápsulas de Paris 2023. Talvez durando o dobro do que geralmente dure. Vamos colocar aí, no máximo, 120 dias, eu espero. E quando o CS2 saiu, finalmente, na sua versão final, e todos esperavam que as cápsulas de Paris fossem removidas, tivemos uma surpresa, elas continuam aqui na lojinha do CS2, o que é triste para os investidores em stickers. E é aquilo que eu falei, porque que investir em uma cápsula, enquanto ela tá no 75% de desconto ou no sticker, é apostar contra a Valve. Simples, a gente já viu no passado dar certo em algumas ocasiões e dar errado em outras, quase que como girar uma moeda aí e tentar pegar o lado certo. Os investidores que colocaram dinheiro lá em Stock Home 2021 ganharam grana, quem investiu no Antwerp 2022 também conseguiu uma boa lucratividade. E aí chegaram os terceiros stickers com fundo transparente desses últimos anos, que foram os stickers de Paris 2023. E claro que todos quiseram investir nesse adesivo, pensando numa lucratividade para o futuro. Agora, antes da gente analisar o que aconteceu durante essa última semana, vamos falar em termos técnicos, tentando deixar bem simplificado para vocês aqui. Cara, para você comprar um adesivo ou cápsulas e ter uma lucratividade no futuro, alguns fatores precisam acontecer. Primeira coisa, precisa ter uma alta demanda por aquele item, as pessoas precisam estar interessadas. Geralmente a demanda acontece quando um item é belo. Quando você tem desejo por um item ou você espera que ele vai valorizar no futuro, você vai comprar e todos vão agir dessa maneira. E caso o item seja escasso, caso o item seja raro, não exista uma quantidade gigantesca, cara, a lei do mercado vai entrar aí com esse fator aí de oferta média ou baixa e demanda alta. Isso vai fazer com que o item suba de preço. Aconteceu isso em Stock & Home, aconteceu isso em Antiwerp, mas em Paris a gente tem que entender que a oferta desses itens é muito alta. Foi gerada uma quantidade de cápsulas e de stickers de Paris 2023 nunca antes vista no CS. E quando todos acharam que ia parar de subir essa oferta e que as cápsulas iam ser removidas, aconteceu o contrário. E agora a gente tem esse mar de sangue. Todos os stickers, olhando os holográficos, tá? De Paris 2023 desvalorizando mais de 20% na última semana, cara. Para os investidores, isso aqui é péssimo. Para você que não quer comprar uma grande quantidade, quer comprar ali 4 stickers para colar na sua skin, isso é bom, é uma boa oportunidade de você fazer um craft uma skin pagando 20%, 30% a menos. Mas agora vamos falar para o futuro, né? Como investimento, a minha visão para os adesivos de Paris 2023 é bem negativa. Eu acho que existem outras oportunidades melhores para você colocar o seu dinheiro e investir aí a longo prazo. Pois bem, se a gente for analisar todos os adesivos dos últimos majors aí do CS, não estão caindo de uma maneira generalizada os stickers de outros majors. Nesse momento aí de queda, o ROX holográfico se manteve no mesmo preço. Esse é apenas um exemplo. O sticker holográfico da Imperial também é outro exemplo de um sticker que subiu nos últimos dias, indo contra a maioria dos outros adesivos holográficos. E aqui vai o meu pensamento final sobre investimentos em adesivos. E é um pouco mais complexo do que parece. O que eu tento olhar é adesivo bonito demais, que as pessoas têm muito desejo em comprá-lo como investimento, que as pessoas gostam de skins com esses adesivos colados e que sejam adesivos de um time que não participou de todos esses últimos majors. Por que, por exemplo, se a gente pega um time que teve adesivo lá em Stock Home 2021, teve adesivo em Antwerp, teve adesivo no Rio, teve adesivo de novo no Paris. Cara, você tem quatro adesivos diferentes pra um time. Agora, pelo contrário, olhando pra esses últimos quatro majors, tem time que participou só uma vez, tem time que participou duas vezes. Esses são, pra mim, investimentos mais interessantes. Vou dar um exemplo aqui, a Virtus.pro. Ela participou como Virtus.pro no Major Stock Home 2021. E nunca mais a gente teve outros adesivos com a logo da Virtus.pro, porque em Antwerp 2022 eles jogaram como Outsiders. E daí a gente teve esse sticker aqui. No Campeonato do Rio eles jogaram novamente como Outsiders, né? E venceram esse Major. Inclusive, eu tava lá assistindo. Major insano. Adesivos horríveis. Eles ficaram de fora desse último Major de Paris 2023. Então, não tivemos novos adesivos com a logo da Virtus.pro. Portanto, esse é um adesivo que, se for analisar, ele parece ser muito mais interessante do que qualquer investimento em stickers de Paris 2023. E o preço desse sticker não foi afetado tanto, assim como esses outros adesivos aí que a gente viu caindo 20%, 30% durante a última semana. Pelo contrário, se a gente olhar aqui, uma imagem mais ampla, foi um puta investimento. Você podia ter comprado por R$3,00 lá em 2022, quando as cápsulas desse Major estavam 75%. Podia ter vendido num topo de R$150,00. Agora o sticker tá numa média aí de R$85,90. Pro futuro, eu espero que esse sticker passe da casa de R$100,00 novamente. Eu sempre falo também do Cloud9 holográfico de Antwerp 2022. Um sticker que tem uma demanda muito alta. As pessoas amam esse sticker. Eu amo esse sticker. Eu gosto de skins com Cloud9 holográfico aplicado. E apesar de não ser o único sticker da Cloud9 nos últimos anos, vamos combinar que o holográfico do Rio 2022 não é aquelas coisas. E a Cloud9 também ficou de fora do Major de Paris 2023, então não tem Cloud9 holográfico de Paris. Assim como o Virtus Pro, as pessoas aplicam demais. A taxa de aplicação desse sticker da Cloud9 holográfico é bem alta. E aí se a gente analisa ele aqui rapidamente na Steam mesmo, tá? Olha como que foi a recuperação, velho. Apesar dele ter se comportado praticamente igual os stickers aí de Paris que estavam caindo bastante aqui com o lançamento do CS2, cara, ele recuperou de uma maneira absurda e já tá sendo vendido pelo mesmo preço que antes do lançamento aí do CS2, cara. Muito bom essa recuperação desse sticker. Porque ele foi de R$160 no dia 30 pra agora de volta aí a R$220 no dia 3. Portanto, minhas considerações são, a Valve ferrou os investidores de Paris 2023 e a Valve não tá nem aí. Eles fazem o que é do interesse deles, por isso que a gente vive nessa aposta. Porque se a Valve decide lançar uma caixa nova e introduzir novas skins ao game, as skins líquidas caem. Se a Valve deixa uma cápsula por desconto de 75% muito tempo, os itens vão cair de preço. E a gente só vai ter um major lá em 2024, em Copenhagen, no CS2. Então até lá ainda existem possibilidades pra fazer investimentos bons em stickers. Mas eu não acho que os de Paris 2023 são uma boa escolha. Eu prefiro mirar em Stock Home 2021 ou Anti-Arco 2022. Eu acho que ali sim a gente tem alguns bons investimentos pra se fazer a longo prazo. E nesse vídeo eu não fui muito especificamente em taxas de aplicação, quantos adesivos foram colados em skins, quantos adesivos existem. A gente foi vendo aqui de uma maneira mais geral quais investimentos seriam bons pra se fazer no momento e quais investimentos seriam ruins. Mas se vocês deixarem muito comentário aí, pedindo um segundo vídeo a respeito de investimentos em stickers. Eu sempre falo dos holográficos, porque eu acho que são os melhores. Mas eu posso dar uma resumida em outros também, os adesivos glitter, os adesivos dourados, falar minha opinião pra vocês num próximo vídeo. E pesquisar certinho a taxa de aplicação, quantos stickers estão sendo colados em skins. Porque isso é algo muito importante também pra se analisar. Portanto, invistam com cuidado também, não estou falando que é impossível lucrar com cápsulas ou com adesivos de parede 2003 no futuro. Ainda existe sim a possibilidade de você comprar hoje uma cápsula por R$1,29 e vender no futuro talvez pro dobo, até o triplo do preço. Já que as cápsulas do futuro podem sim valorizar. Mas eu diria pra tomar muito cuidado nesse momento, porque essa promoção de 75% pode terminar semana que vem ou pode terminar daqui a dois meses. A gente não sabe, isso daí seria simplesmente especular e apostar contra a Valve. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço, falou!